Hebreus 12, versículo 24, diz assim E a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o sangue de abelha Somente expressivo, meus queridos Nós estamos reunidos nesta noite para participar da Santa Ceia do Senhor E nós sabemos que na nossa fé cristã e desde quando Deus se relaciona com o homem o sangue tem um símbolo e uma força muito grande pois se nós olharmos na antiga aliança o sangue também é usado através do sangue dos animais que se aspergia sobre os prociatórios e nós conhecemos como era o sacrifício levítico e aquele sangue servia como mediação e também como abertura para que na antiga aliança as pessoas tivessem os seus pecados encobertos mas a epístola aos hebreus ela vai dizer que na nova aliança o sangue de Jesus ele vem agora como mediador e o que é isso? mediador é aquele que pega você que está distante traz para perto fala com quem está do outro lado e vai fazer um acordo para que você possa ser integrado ao lado de Deus no caso Deus é a outra parte eu preciso ser objetivo o sangue de Jesus ele não foi vertido na cruz somente para que nós pudéssemos cantar aqui sobre o sangue da Santa Ceia o sangue de Jesus ele é o pacto ele é o acordo que Jesus fechou e este acordo que Jesus fechou é o acordo de que o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado o sangue de Jesus inclusive o escritor aos hebreus ele diz que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel e por que a Bíblia fala sobre isso? porque enquanto o sangue de Abel pedia por justiça o sangue de Jesus está sendo derramado pedindo misericórdia eu vou repetir enquanto o sangue de Abel clama por justiça o sangue de Jesus clama por misericórdia o sangue de Jesus clamou por misericórdia por mim e por você o sangue de Jesus Cristo fala mais alto porque o sangue de Jesus veio para nos libertar para nos limpar para nos colocar de pé para que nós pudéssemos cultivar firmes caminhando essa jornada só que é interessante meus amados irmãos que quando você vai estudar sobre o sangue na Bíblia o sangue de Jesus nos proporciona muitas coisas a primeira delas o primeiro benefício que o sangue de Jesus vai te proporcionar é redemissão e o que é redemissão? redemissão é comprar ou resgatar aquilo que já era seu e você compra ou vai trazer de volta para o seu lado Deus criou ele e você só que Satanás através do pecado nos distanciou dele foi Deus quem te fez só que Jesus vem morrer na cruz do Calvário para trazer a redenção e quando a Bíblia diz irmã Paula sobre redenção irmão Silas a Bíblia está dizendo que Jesus veio para nos comprar de volta eu vou repetir o sangue de Jesus veio para nos comprar de volta e por que nos comprar de volta? porque antes nós já éramos de Deus porque Deus nos criou só que o pecado nos distanciou de Deus igual ao demais mas Deus então agora vai até onde você está mentindo e Deus dá tudo ele te traz de volta e é sobre isso que eu quero falar essa noite porque esse texto é muito pregado já preguei muitas vezes mas eu queria que nessa santa ceia você tivesse a consciência de que você foi criado por Deus e que você é propriedade de Deus e mesmo que você esteja distante dele esta noite o sangue dele pode te reaproximar o sangue de Jesus vai nos reaproximar o sangue de Jesus vai nos reaproximar eu repito o sangue de Jesus vai te reaproximar eu sei que você é criatura dele você é filho dele mas muitas das vezes por causa do inimigo as nossas almas o inimigo tente a nos empurrar mas Juliana e ele vai nos empurrando e nos deixando longe de Deus mas enquanto o inimigo está empurrando de um lado Jesus está do outro lado com o sangue dizendo eu os levo de volta eu te levo de volta eu te coloco no lugar que você então nessa noite eu posso te dizer que o sangue de Jesus tem mais poder do que Satanás o sangue de Jesus tem poder hoje e este sangue vai te apoder para te tirar da escravidão do pecado o sangue de Jesus vai te rever essa noite porque ele pagou o preço da redenção para me trazer de volta para te trazer de volta se você reconhece que Jesus te trouxe de volta alegre-se na esperança glorifique ao Senhor quando o sangue Jesus te trouxe de volta você viveu de sangue Satanás achou que você nunca voltaria mas quando ele estava lá na cruz do Calvário o sangue começou a se derramar e ele estava dizendo eu vou re-aproximar vocês do mal eu vou re-aproximar vocês do mal na sexta-feira da clínica eu abro-me uma palavra e eu disse que eu amensalho o inimigo nos fez ficar longe Jesus pegou o mundo para nos re-aproximar e o sangue que essa noite está pegando na sua mão na minha mão ele com as suas mãos furadas ele está pegando você e dizendo vem pra perto do Calvário vem pra perto do Calvário o Espírito de Deus essa noite está te arrancando como das gatas dos satanais o inimigo quer que a igreja seja derrotada o inimigo quer que a igreja baixe a sua guarda e ele querendo que destrua todos nós mas eu dou para Deus porque nessa noite o sangue de Jesus está aqui e ele está sendo derramado sobre a sua vida o sangue dele não foi derramado em vão o sangue dele foi derramado para que você hoje abrisse a sua boca e glorificasse o nome dele e dissesse Jesus obrigado Jesus obrigado pela vitória do Senhor do Calvário então essa noite saiba que ele é mediador ele é mediador de uma nova Deus ele está aqui dizendo eu sou mediador de uma nova Deus chorar em que a návida eu sou eu sou mediador de uma nova Deus e essa aliança é o da boa essa aliança não terá tudo essa aliança não será quebrada nunca será miseráveis e somos Jesus está sempre olhando para mim como você quiser a minha aliança nunca será a minha aliança nunca será quebrada na sua vida ai irmão Marguer a minha aliança quando nós olhamos para a vida sagrada irmão Margarida nós entendemos que a aliança de Deus nunca será quebrada os homens podem quebrar as nossas alianças os homens podem voltar atrás do que disseram mas a aliança que Jesus fez com a igreja continua de pé então você vai participar do corpo e do sangue de Jesus nessa noite entendendo que é a noite de reaproximação entendendo que é noite de você chegar mais perto lembra do hino 187 mais perto dessa noite a noite de você ficar perto sabe sempre o que é o que é eu não sei o que aconteceu mas quero eu quero espanhar de ti Jesus essa noite você participa a sua cerveza e eu quero ficar perto de ti glória a Deus 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 o Espírito de Deus fala no coração pra te dizer glória a Deus o inimigo está fazendo de tudo pra você ficar glória a Deus mas mas essa noite parece situação pra você dizendo Jesus eu quero ficar mais perto dele glória a Deus eu quero ficar mais perto de ti Jesus glória a Deus